O plenário aprovou nesta quinta as alterações do Senado no projeto que denomina Ponte Jaime Lerner, a nova ponte de integração Brasil-Paraguai. Ex-governador do Paraná e eleito por três vezes prefeito de Curitiba, Jaime Lerner ficou internacionalmente reconhecido pela modernização urbanística implementada na capital paranaense. A matéria segue para a sanção. Dar a nova ponte que integra o Brasil ao Paraguai o nome do eterno arquiteto e urbanista brasileiro Jaime Lerner. Aqui concordamos com a alteração proposta pelo Senado Federal ao delimitar que em razão do respeito à soberania nacional, nos cabe nomear tão somente o trecho brasileiro da ponte sobre o rio Paraná entre Foz do Iguaçu no Brasil e Presidente Franco no Paraguai.